Boa noite! Que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu vou orar com você e por você. Estamos no momento, no horário da viração, você que está agora ao vivo e quem me assistia em outro momento. Hoje eu vou orar por você e a oração que eu vou fazer por ti hoje e o que eu vou te entregar da parte de Deus é para abrir os teus olhos. Queria eu, meu coração de profeta, meu coração de homem de Deus, deseja que o maior, eu queria que o maior número de pessoas pudesse ouvir o que eu vou falar porque é algo muito forte da parte de Deus. Estou alegre porque você vai ouvir o que eu vou falar e o seu coração também vai se alegrar e isso vai ser uma virada de chave na sua vida. Uma virada de chave para você viver um tempo novo, para que você venha viver coisas novas na sua vida. Preste bem atenção que eu vou falar a partir de agora porque as palavras que irão sair da minha boca, ovelha querida, serão palavras guiadas pelo Espírito Santo para te ajudar. Escute com bastante atenção você que está agora ao vivo aqui e quem me assistiu em outro momento. O Senhor Jesus disse assim ó, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não junta espalha. Escute, olha o que o Senhor Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não a junta esse espalha. Sabe o que é que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que aquele que não te ajuda a somar, automaticamente ele vai fazer com que as coisas diminuam na tua vida. Aquele que não te ajuda a somar na sua vida, aquele que não soma, em alguma coisa ele vai diminuir na sua vida. Você entende? Você está entendendo o que eu estou falando? Pegue esse direcionamento que saiu da boca do próprio nosso Senhor Jesus. Aquele que não é por mim é contra mim e aquele que comigo não a junta, ele espalha. Aquele que não soma na minha vida, aquele que não soma na minha vida, ele diminui alguma coisa, ele vai diminuir alguma coisa. E existem pessoas que a vida não anda, as coisas não melhoram, porque está cheio de pessoas ao redor que são assim, que não é por você. Quem não é por você é contra você. Pessoas atrasadas, pessoas que não te dão, que não te dão, que não te impulsionam, pelo contrário, sempre querem te colocar para baixo, que não te ajudam, sempre quer algo de você. Porque o problema, o problema, eu vou entregar tudo que Deus mandar. Espero que você não se ofenda em ouvir a verdade, mas eu vou te falar, que seu bispo quer o seu bem. O problema de gente sanguessuga é que sempre quer algo de você. O sanguessuga é alguém que sempre quer algo, a todo momento, o que ele puder tirar de você, ele vai tirar, mas ele nunca está pronto, ela nunca está pronta para te ajudar. Quando ele precisa ou ela precisa de você, ela quer ou ele quer que você esteja na hora, que você largue tudo para ajudar ele. Mas quando você precisa, ele nunca está. Quando você precisa, ela nunca pode. Já observou que é diferente quando é de você para algumas pessoas, você faz o que você faz, larga tudo para ajudar aquela pessoa. E quando você precisa, essas pessoas somem? Então essas pessoas não somam na sua vida. E aqueles que não somam, eles têm que sumir. Entendo o que o Senhor Jesus, vou repetir de novo para você entender antes de orar por você. Aquele que não é por mim, ele é contra mim. Aquele que comigo não junta, ele espalha. Então, que a sua visão espiritual abra para entender isso. Eu lembro na Bíblia que um homem chamado Gideão, ele foi para uma guerra. E era uma guerra que aos olhos humanos era impossível ele vencer. Então ele estava com milhares e milhares e milhares de homens que iam para a batalha com ele. E Deus olhou e disse, tem muita gente com você. Tem muita gente com você. Manda o povo embora. Aí Deus começou a dizer, aqueles que são assim manda embora. Aqueles que são tímidos manda embora. E aí Deus começou a falar. E daquele tanto de milhares e milhares, só ficaram 300 homens. Só ficaram 300 homens. Muitas vezes existem pessoas que não entendem que quantidade só atrapalha. Quantidade só atrapalha. Às vezes você olha e acha que está rodeado. Tem muitos amigos. Mas no meio dessas muitas pessoas há os sanguessugas. Há aqueles que são falsos. Aqueles que não são verdadeiros. Aqueles que na sua face, eles mostram na face que são amigos, mas dentro do coração tem inveja de você. Está na hora de você abrir seus olhos. Na oração, se eu não me engano, da meia-noite estava falando sobre isso. Sobre cegueira espiritual. Na hora de começar, ovelha querida, a pedir o Senhor para abrir teus olhos. Isso, quem tem uma rotina espiritual nem precisa pedir isso a Deus, porque quem tem rotina espiritual, ora três vezes por dia, né? Como nós fazemos aqui, cinco da manhã, dezoito horas e meia-noite, automaticamente os olhos começam a ser abertos. Os olhos começam a ser abertos. Mas se você é uma pessoa que não tem rotina espiritual, comece a pedir isso a Deus e você precisa ter uma rotina espiritual para que os seus olhos venham a ser abertos. Quem não é por mim é contra mim. A Bíblia diz assim, tem uma passagem que a Bíblia diz assim, e Deus abençoou Abraão depois que ele se afastou de Ló. Você entende? E Abraão era tio de Ló, Ló era sobrinho de Abraão. Mas a Bíblia diz, e Deus abençoou Abraão depois que ele se afastou de Ló. Não estou falando que tem que se afastar de familiares, não. Apesar que tem familiares, sim, que não ajudam, tem familiares, sim, que tem inveja. Mas isso não são todos. Mas eu estou falando para você que você tem que começar a observar quem soma na tua vida e quem só faz diminuir na tua vida. Só faz com que a tua vida diminua em algo. Você entende? Você acha que uma amizade que só chama a pessoa... Não estou falando que é seu caso, que você tem amigos assim, mas eu quero que você pense agora. uma pessoa que tem amizades, que só leva a pessoa para gastar em farra, em bebida, sabe? Em coisas que não vão ter proveito. Isso é amizade? Amizade que só chama na sexta, no sábado, no domingo. Aí na segunda cada um vai para o seu canto e a pessoa está sem dinheiro porque gastou tudo. Isso é amizade? Isso é uma amizade que soma? Porque na minha concepção, amizade de verdade é aquela que te leva para Deus. Amizade de verdade que vai somar na tua vida é aquela amizade que vai falar o que você precisa ouvir sem ter medo de você se ofender, falar o que você precisa ouvir para te ajudar. Amizade verdadeira é aquela que te leva para Deus. É aquela que te impulsiona a você buscar Deus, a você orar. Porque quando você busca Deus, quando você ora, automaticamente tudo muda na sua vida. Mas amizade que leva a pessoa, que leva a pessoa para a farra, isso não é uma amizade que soma. Isso é uma amizade que diminui a vida da pessoa. Diminui. Está na hora de você começar a observar com os olhos espirituais para ver quem é por você e quem não é por você. Pessoas que sempre estão te criticando. E o pior, tem gente que fala assim, não, mas isso é uma crítica construtiva. Só que tem pessoas que dizem que são críticas construtivas. Uma pessoa que gosta de dar crítica construtiva e muitas vezes ela nunca construiu nada. Como é que eu vou dar ouvido a uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada? E quer criticar você que está tentando construir, na verdade, isso não é uma crítica construtiva. Isso é despeito, isso é inveja. Isso é para querer colocar defeito nas suas coisas. Tem gente que ela sempre, ela quer colocar defeito naquilo que você faz, naquilo que você consegue, naquilo que você adquire, nas suas vitórias. Mas não quer dizer assim, olha, eu estou com inveja, olha, eu estou com despeito. Aí diz que é uma crítica construtiva. Mentira. Que Deus abra teus olhos. Que a rotina espiritual traga isso para você. Porque é isso que ela faz. O bom de quem tem uma rotina espiritual, horas 5 da manhã, 18 horas, meia noite, é que os olhos se abrem. Os olhos se abrem, a cegueira cai por terra e começa a enxergar o mundo espiritual. Amém, ovelha querida? Eu quero que você, eu já vou orar, prepara o copo d'água aí, eu vou orar. Eu quero que você escreva aqui embaixo seu nome completo, seu nome completo e a frase Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Só isso. Seu nome completo e a frase Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Escreve aí agora rapidinho. Lembrando, amanhã é dia 7, né? Amanhã é dia 7. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui. Amanhã é dia 7. E você sabe que 7 é o número da perfeição. Ensinei a vocês o agir, o mover de Deus sobre esse número, não é? Então amanhã não perca a oração do dia. Não perca a oração do dia, nem a oração da noite. Não perca. Porque a oração do dia é do dia 7. A oração da noite vai ser do dia 7 também. A da meia noite já é do dia 8. Não é isso? É ou não é? Então você não perca a oração. Não perca a oração. A principal oração do dia. Porque você vai começar o dia debaixo da bênção, da unção, do número da perfeição de Deus. Muitas pessoas estão fazendo o propósito ainda que eu ensinei. Tem muito testemunho chegando. E eu tenho certeza que todos terão testemunho. Porque Deus é fiel. Quando você está debaixo de uma unção de atos proféticos, o Senhor te abençoa. Você que está me assistindo pela primeira vez, você acredita em coincidência? Porque eu não acredito. Eu acredito na vontade de Deus. Você só está aqui porque Deus quer. Não cai uma folha seca de uma árvore sem que Ele permita. Deus está vendo que você precisa abrir os olhos. Deus está vendo que você precisa de oração. Deus está vendo que sua vida precisa passar por algumas mudanças. Por isso que Deus colocou você aqui para você ouvir essa oração. E continuar ouvindo orações e direcionamentos a partir de hoje. Quero que você se inscreva no canal. Não paga nada. Gratuito. Ok? Olha aqui embaixo a palavra INSCREVER-SE em letras vermelhas. Está vendo? Você vai clicar. Você vai apertar na palavra INSCREVER-SE. Quando você apertar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você vai apertar também. E logo depois a palavra TODAS. Aí você vai apertar. Pronto. É só isso. Se você fez isso, já se inscreveu. Não deixe de se inscrever. Clique aí agora na palavra INSCREVER-SE. Vai ser vitória. A partir de hoje, eu vou estar orando todos os dias por você e com você. Agora nós vamos orar. Minha oração é para... Deixa eu colocar o fundo aqui da oração. É para que Deus abra seus olhos e você veja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, Senhor Jesus, Rei da Glória, o Senhor mesmo disse, Aquele que não é por mim, ele é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. Senhor, Senhor, quantas e quantas pessoas não entendem por que a vida não anda, por que a vida é tão atrasada, por que as coisas demoram tanto de acontecer. Porque, meu Pai, verdadeiramente, quem está em nossa volta vai influenciar em muitas coisas em nossa vida, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. E tem pessoas, Pai, que elas não somam em nada. Elas só atrapalham, diminuem e querem que nossa vida fique cada dia mais atrasada e ainda acham que são amigos e amigas. Pai, abre os olhos da tua filha. Abre, Senhor, os olhos do teu filho para que, Pai, ele veja, para que ela veja, para que, meu Pai, ela entenda, através dos olhos espirituais, quem é verdadeiro, quem não é verdadeiro, quem é amigo, quem nunca foi amigo. Abre os olhos, Pai, da tua filha. Abre os olhos, Senhor, do teu filho, para que ele veja, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim, Senhor, abre meus olhos para que eu veja. Perfeitamente, tudo que está acontecendo ao meu redor, no mundo espiritual. Diga, Senhor, que a minha rotina espiritual, em te buscar todos os dias, pela manhã, à noite e à meia-noite, venha me fortalecer, venha abrir meus olhos e venha abençoar a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, pegue água aí agora, que eu vou consagrar água. Lembrando, se você não me segue no Instagram, me siga ainda hoje no Instagram, viu? Instagram Bispo Bruno Leonardo. E sempre olhe meus stories, porque é lá que eu entrego muitas coisas de Deus. Sempre que Deus manda eu entregar algo, eu vou lá e falo com minhas ovelhas, tá certo? Pegue água aí que eu vou consagrar. Senhor, consagre esta água, Pai. Espírito Santo, esteja presente nesta água. Que esta água, meu Pai, venha ser força, o levantar do Senhor, venha ser unção, venha ser alegria. Quando o teu filho e tua filha beber, que eles sintam o teu poder tocando em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que eu falei hoje, direcionado pelo Espírito Santo, é de suma importância. E eu quero contar com você, ovelha querida. Eu quero contar com você, pra que você use todos os meios que você tiver, para fazer essa oração chegar no máximo de pessoas. Facebook, compartilhe. No seu Instagram, você coloca o... Você me marca no seu Instagram. Se você tiver, arraste pra cima, coloca o arraste pra cima dessa oração. E pelo WhatsApp, compartilhe com 33 pessoas. E também todos os grupos do WhatsApp. Faça isso. Existem pessoas que precisam de uma agir de Deus em suas vidas. E você vai ser esse instrumento. Amém. Meia-noite eu volto para orar com você e por você. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Giret te abençoe. Amém.